o salve galera canal Dantas Games trazendo mais um jogo aí para vocês lançamento futuro desse que é mais um festival da Steam em comemoração a futuros lançamentos então tem várias demos de vários tipos de jogos aqui para a gente fazer uma gameplay aqui para vocês então a gente vai começar com 11 human Beleza vou só mostrar aqui bem rapidinho como esse festival aqui da Steam e você vai clicar aqui você vai para essa e para essa outra tela aqui ó você vai ter vários jogos demonstrações para você baixar e jogar essas são as transmissões ao vivo no momento a agenda de transmissões aqui ó você pode ver e aqui tem vários e vários jogos muito jogo top que a gente vai mostrar agora e vamos lá para esse primeiro aqui é o 11 human vamos lá bom galera aqui a gente vai escolher ó caractere né se homem ou mulher humm deixa eu ver isso aqui ó ó a voz mexer no cabelo é e gostei daquele mesmo vamos com isso aqui mesmo e aqui velho e aí é um verde aí bem acentuado pronto tá bom esse aqui um amarelo e vai ficar bem louco e tá bom eu não mexer muito não que você pode mexer no corpo né maior menor é mais magro mais gordo mais forte né deixar assim mesmo sei se vai influenciar é sim cadê o nome é bota o nome velho senta aqui né eu vou passar essa cena aqui já estamos na Gameplay ok deixa eu só colocar mais sensibilidade aqui no mouse acredito que não tô vendo opção para idioma se tiver eu não sei onde é por enquanto é que é só do mouse né controle sensibilidade cadê o screen eu não tô achando a sensibilidade não deixa eu ver se é aqui aqui pode ser que seja aqui né aumentar um pouquinho talvez seja esse não sei velho eu não vou mexer não é que eu realmente eu tô foi muita dúvida aí em qual seria esquerda deixa quieto por enquanto eu tenho que dar duas voltas aqui no mouse velho você puxado aqui para poder rodar tudo aqui rapaz vamos seguir nesse pontinho amarelo tem um corpo aqui estendido no chão não sei se foi pênalti não 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 foi pênalti não o pão de é o memórias é isso e alguns códigos aqui né talvez a gente vai precisar desse código continuar seguindo aqui a seta mano mas tá muito ruim tá muito demorado para eu dar esse 360 graus aqui ó nossa senhora olha ó ó passar o ou da senha codo um código ó alguém lembra o código 0728 aí ó ó abrindo o portão né não sei como é que bota em terceira pessoa aqui rapaz Aliás, em primeira pessoa Terceira pessoa, acho que eu já estou Nada Abri o inventário Para que esse inventário Afinal de contas, Jesus O Gabi Seu irmão está sozinho lá fora Olha aí, que eu estou fazendo A gameplay aqui de um vídeo Deixa eu ver aqui Acabei Eu nem sei o que aconteceu Encontro acesso card Não tem que encontrar um cartão Não é isso? Certo Opa Eu acredito que deva cortar essa cena Se eu quiser Deixa eu ver, corta Dá para pular a cena É como se eu estivesse me vendo Opa Olha Jesus O que é isso? Eu não sei o que é isso Eu não sei o que você é como é que sai disso aqui ai jesus oxi mano é um portal que doida foi essa aqui um portal deixa eu olhar isso aqui direito isso mesmo é um portal eu fiquei preso nessa sala entrei aqui aqui não faz nada eu estou preso aqui só resta o portal mesmo o que é isso aqui flutuando acho que tem um negócio flutuando não sei se é bug do jogo vamos para o portal não perdi tempo não tem um negocinho ali para a gente pegar vamos lá ativa o space scan que é aquela exploração que muitos jogos tem para facilitar a busca de alguma coisa importante no ambiente próximo é uma caixa de armas uma faquinha da outra não rapaz é um facão você pode equipar não gostei do ataque parece que o cara dá uma sofrência grande para dar uma pacão usado será que era uma câmera ali um tripé agora dá para ver que está mais claro aqui bolei a cadeira mas enfim vamos aqui vamos aqui não é lá fora é 19 metros tem mais alguma coisa aqui eu nem sei para que foi esse cartão mas enfim ah eu vim daqui né eu vim dali tem isso aqui antes velho é o mesmo corpo vixi tem um zumbi aí velho diabo é um zumbi que diabo é isso velho nossa 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 tem uma lanterninha no N né do bairro deve ter uma bateriazinha será tem muitos locais para verificar ele dá um estalo né estalo os dedos beleza vamos lá pronto eu ajustei o meu mouse aqui com a sensibilidade com o meu próprio mouse que eu tenho um ajuste aqui automático ficou melhor agora tinha esquecido disso e um boné beleza K deixa eu ver aqui o status dele os equipamentos que eu estou equipado muito certo e agora vamos para onde a cadeira flutuando aqui na verdade tem algo aqui será não as coisas bem próximas ali tem algo ali uma caixa é isso aqui opa mano caraca parece água parece água agora que eu ouvi ali agora ignorem o barulho aqui porque o menino está daquele jeito aqui lá vem ele aqui tem sede e fome dá para ver ali embaixo será que aquela mesma não é outra molotov coquetel molotov garrafa aquela garrafa que você joga e explode essa aqui está flutuando mesmo oita estou ouvindo aqui é o início não é calma lá em cima vamos vamos ficou uma explorada nele não foi um outro portal lá em cima são dois portais eu penso que é um portal não é isso não não chega a ser um portal ou será que é realmente não não sei deve ser aí eu só vim aqui para pegar isso e se eu pular aqui rapaz será que eu morro me parece que essas caixas no ar elas não são bugs esses objetos parece que é alguma coisa realmente do jogo tem muita coisa aí no ar bom e aí eu devo fazer o que explore o monitor monolite interior e encontre a saída né temos que encontrar a saída vamos lá vamos ver esse outro lado agora pule certo cuidado também né em vários portais mini portais a gente já está quase que com fome e sede também olha uma zoadinha dele aí eita mano errei a porrada aqui eu levei a porrada de novo velho ho a porrada oh o o será que saída ali o 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 é uma after imagem como é é uma imagem de depois ó e parece que esse jogo lida com a questão do tempo né você pode viajar no tempo será isso também e eu não li o bastante para poder falar o espaço-tempo ele tá falando alguma coisa relativa ative o space time procurar objetos, é o que eu já estava fazendo pressione o que para investigar olha oi tem opa eu exploro o espaço agora vamos opa aliás eu vou aqui espera oi eu oi eu 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 está na nossa game play aqui rapidinho olha tem isso aqui né e aí e ligar algum bagulho aí velho poxa mano me dei mal estou paralisado velho e agora apertei alguma coisa aqui que me paralisou opa saí não tem esse pulo aqui velho e aí poxa estou levitando né a mala amor baixa aí fecosta essa porta aqui vou já terminar essa game play aqui esse vídeo bom vamos ver explore o que que faz aqui velho Fire 2 deixa eu ver aqui opa calma vamos fazer de novo nem sei onde foi cara isso aqui control vai mano é sério velho é legal que ele consegue escalar né velho ah é no F mesmo rapaz olha só é uma mirazinha olha só hum uai ai que diabo que está tirando mano sou eu mesmo velho entendi foi olha meu deus que susto oh my god não não mano tem alguma coisa atirando na gente aqui que diabo é isso é é a o bicho não está morto não mano que diabo é isso velho olha o bicho aqui velho eu estava vivo velho eu estava vivo velho eu estava vivo velho o que é isso aqui velho o que é isso aqui velho o jogo é bem interessante ó eu ainda estou aqui dentro desse local não fui nem para o mundo exterior ainda ó e aí 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 olha só rapaz que massa velho ó e aí e aí e aí e aí olha aí ó energia solar rapaz ó e aí será que tem mapa ou de mapa ou louco não ainda não na demo não não tem um mapa gás aqui não não é live não é um vídeo para o papo olha isso aqui será que eu consigo mexer ou será que isso é minha defesa automática não mas tem um botãozinho aqui peraí encontro rola tab usa ah tá aqui tab usa o que o que é isso velho nossa mano é tem umas parada louca aqui viu que é isso olha só rapaz ele invoca esse pássaro para que eu não sei manual sobrevivente humm aqui é interessante e a câmera para aproximar né show ah mas aqui seria apenas para pegar o registro de alguma imagem no jogo né não não é a câmera para o jogo não acredito que não acredito que não não mas ele mexe aqui só não sei se o jogo vai ficar pausado né não sei né vamos tirar dessa câmera um bagulho ali ó entre na casa de frente que você para ver se ela está ocupada e papai como é que recupera a vida vai sacar nesses quatro aqui deixa eu ver os itens aqui é energia mais 80 hp mil vamos aqui hidratação mas eu tô precisando de hidratação né ó vamos tomar um aqui como é que usa usar no F certo ó a água aqui ó viu lá vou usar mais um para vocês verem ó ó e aí alguma coisa para comer humm isso aqui isso aqui mesmo ó a alimentação ó acho aumentou bastante velho encheu humm ótimo tá bom e aí vamos entrar vamos não vamos vamos deixar isso para a próxima gameplay beleza galera comenta aí o que é que vocês acharam desse jogo por enquanto aí um jogo de sobrevivência com alguns com alguns algumas coisas aí de RPG também então vamos fazer mais um vídeo desse jogo aqui talvez até uma live né é isso galera deixa o like aí se inscreva no canal e deixe nos comentários aí o que vocês acharam desse jogo ou se tem outro jogo aí no festival da Steam que vocês queiram ver aqui no canal beleza valeu um abraço fui